Criada nos Estados Unidos, a Black Friday acontece especificamente no dia seguinte ao feriado do Thanksgiving. Pra quem de vocês aí que tiver bóssil ou sofrer déficit de atenção e ainda não tiver percebido, o Thanksgiving é aquele feriado que todos nós já conhecemos através dos filmes. É Família Adams, é Charlie Brown e até mesmo o hockey, o lutador. Todos esses filmes têm cenas clássicas relacionadas ao Thanksgiving e nos ajudam a compreender melhor esse momento tão americano em que as famílias se reúnem para apreciarem juntas o sabor de um delicioso peru. Aqui, come-se o peru no Thanksgiving. No Brasil, come-se o peru no Natal e senta-se no peru proverbial todos os dias, desde o Réveillon até o dia 21 de junho, que é quando o brasileiro médio termina de pagar os impostos que mantém o festival de mamíferos da Parmalat que temos em Brasília. Pois bem, através dos filmes e na falta de uma tradução mais adequada, este dia se popularizou no Brasil com o nome de Dia de Ação de Graças. É um feriado tradicional que, dentro da cultura americana, só perde para o Natal em termos de popularidade e importância na união afetiva das famílias. E como ocorre cerca de um mês antes do Natal, o Dia de Ação de Graças já inaugura um mar de promoções e preços baixos para você. Entre todos, a Black Friday é o dia que se destaca mais e vem sendo implementada no Brasil pouco a pouco, com muitos tropeços no frango desde 2010. Não existe consenso sobre o significado do termo Black Friday. Um dos mitos é de que a expressão de origem americana tem a ver com o jargão contábil black, no sentido de balanço positivo, ou seja, as contas estão com resultado bom. Naquele tempo, sem tecnologia e internet, tudo era anotado com o bom e velho papel, tinteiro e pena. Os resultados ruins eram marcados com a caneta vermelha e os resultados positivos com tinta preta. Ou seja, o termo preto é utilizado com o significado de bom material. Grande dia. Em oposição ao vermelho, que é quando as contas pioram e dizemos... Aí não, hein? A escalinha já está mais... diminuta. Ou seja, prejuízo, rombo, bombada, queda, perda, fracasso, ruína... Tudo isso que, em suma, podemos resumir e dizer que simplesmente ficamos no vermelho. Portanto, as vendas de Black Friday visariam deixar as contas no azul, em português, que para os gringos, ao invés de usarem o termo blue, usam preto por questões culturais locais que o nosso tinteiro crítico nunca foi doutor para conseguir entender. Essa é uma informação conveniente para confirmar aquilo que você, que já está cansado dessa melodia de toda vez que usamos a palavra preto para algo negativo, é racismo. E você já deve estar todo empolgado aí para compartilhar essa informação no zap, não é mesmo? Mas graças ao bom Deus, nós temos as leis de Jopa. E o que é que diz a segunda lei de Jopa? Esta informação provavelmente é falsa. E parece que é, pelo menos parcialmente. O sentido que se usa o Black Friday aqui é esse mesmo. Mas isso é uma coisa dos anos 80 para cá, quando o He-Man ainda não era Shemel. Eu tenho uma rosca! Outra justificativa, mas aceita, explica que o termo foi criado pelos tiras da Filadélfia na década de 60 para se referir ao caos no trânsito, exatamente no dia após o feriado do Dia de Ação de Graças. Tradicionalmente, os ditos Black Days usam a palavra no sentido daquela escuridão incerta e amedrontadora, como uma noite descalça nas Everglades. Só que aplicado a momentos financeiros difíceis, como a Black Friday de 1869, quando os magnatas Jay Gould e James Fisk tentaram dar um golpe no mercado do ouro durante a presidência de Ulysses Grant, causando um grande pânico e um crash. A gente teve uma Black Tuesday, depois, em 1929, com o crash da Bolsa de Valores. Outro uso negativo comum nos anos 50 era de a Semana de Ação de Graças ser marcada por várias tribulações, como trabalhadores killing pedindo licença médica para estender o feriado, o que dificultava a vida dos gerentes de fábrica, que usavam a expressão Black Friday. Mas como diria o lendário mestre de Ikki, da Ilha da Rainha da Morte, E daí? Como você pode ser capaz de matar a sua própria filha? E daí? Histórias como essas nos mostram o quão irrelevante é conhecer estas pequenas anedotas absolutamente inúteis que o rasta aqui vos fala. A palavra preto, como inúmeros outros acidentes, vai depender da substância que ela se refere. Preto, numa amora ou numa jabuticaba, significa ótimo, maduro. Num café, significa o óbvio. Em um bulbo que surge na pele do cara depois dele ter vivido um certo tempo entre os ratos, é um mau sinal. Assim como o doce, em um morango, é uma boa qualidade, mas num cuscuz com ovo, não pega, não vende. Assim como o branco, em um floco de neve, é belo e natural. Mas na pele de um comediante falando sobre racismo, é uma merda. E, portanto, vamos encerrar essa conversa, por favor.